Neste módulo 5, corresponde à execução da pesquisa. Essa execução da pesquisa, ela compreende etapas que estão relacionadas à elaboração do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso, sendo que este trabalho, ele deverá ser apresentado na conclusão desta pós-graduação. Então, para que você saiba um pouco mais sobre este tópico, também serão disponibilizados na sala desta disciplina textos que versam sobre este assunto. Pesquise esses textos, acesse, leia quando você quiser, quando você precisar, para saber um pouco mais sobre este assunto. Este assunto diz respeito a uma etapa que, posteriormente, será trabalhada por vocês. Então, eu não vou me ater a este tópico. Vou disponibilizar o material e você fique à vontade para navegar por ele quando você quiser e como precisar. Abraços e bons estudos!